Estamos vivendo aí um período de feriado. Certamente você gostaria de estar aproveitando uma praia, Paula, ou não? Feriado prolongado, quando enfoca assim, não é, Joelson? Dá aquele prazer, né? Aquela satisfação, aquela vontade de estar numa praia, né? Ou, Elivaldo, não, porque ele é o homem que prefere mais o cerrado semiárido. É, exatamente, você disse tudo, Joelson, mas mesmo assim uma folguinha é bom, né? Não é ruim, não. E principalmente quando tem, assim, um feriado numa quinta-feira, a vontade de enfocar a sexta... É grande. É enorme. Agora, meu querido, Elivaldo, já que você e Paula querem ir para o litoral, vou pedir a ajuda do Darival Júnior. Ele vai trazer pra gente as informações da movimentação do litoral piauiense. O pessoal aproveitou o feriado para ir à praia. Darival. Oi, Joelson, vou estar aqui pra você e pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal do Piauí. E olha onde é que eu tô, ó. Praia de Atalaia, viu? Deu praia no feriadão. É claro que a gente não pode comparar com o êxodo o que acontece. No mês de julho, no período de carnaval e também no período de ano novo. Mas, de certa, que muita gente cortou aí as estradas, pegando acesso até a BR-343, que chega aqui no litoral, viu? Pela Polícia Rodoviária Federal, que já cumpre, né? A operação, dá andamento na operação aparecida, que vai até a zero hora de domingo. Quem pode vir, como, por exemplo, o pessoal da rede de ensino, professores, estudantes, por conta do feriado do professor, que é no próximo dia 15, domingo, é antecipado, pra sexta-feira. O pessoal aí tá livre, né? Pra aproveitar, de fato, esse feriadão aí. Muita gente pode imprensar e a gente pode notar, olha, a gente vê nessas imagens aí, né? Alguns bares bem lotados, outros nem tanto aqui da Orla, viu? Vou deixar vocês aí no estúdio, você, Joelson, na vontade, viu? E eu vou finalizar aqui a minha participação da Praia de Atalaia. Há outras praias também que estão como essa, Coqueiro, Praia da Pedra do Sal, tá bem cheia hoje. E aí eu finalizo essa participação, viu, Joelson? Desejando um bom fim de semana pra todo mundo com essa imagem aqui da praia. Tchau, tchau. Muito obrigado, Darival Júnior. Pronto, estão contemplados vocês? 50%, pelas belas imagens. É, Livaldo. Exatamente, é um gostinho de, quem sabe, já chegaremos aí. Livaldo, eu tenho certeza que fazia tempo, assim, pelo menos uns 30 anos, que você não viu uma praia no Dia das Crianças. Você viu agora. Pronto, pra quê melhor? Sinto-me realizado. Um dia a gente recebe uma pauta 10, né, Livaldo? Ah, com certeza. Calma que vai chegar a hora. Um dia chega a hora, né, Livaldo e Paula?